Oi, crianças, tudo bem? Vamos para a nossa máscara de Páscoa? Sim, todos que pegaram aqui na escola o kit tem uma máscara, né? Aí vocês pintem bem lindo a máscara do coelhinho. Olha o meu, já pintei e já recortei. E depois, com a ajuda de um adulto, depois que vocês pintarem e recortarem, peça para um adulto fazer o furinho aqui na lateral, pode ser com o lápis, com a pontinha do lápis, tá? Aí pede para algum adulto ajudar. E depois, vocês pegam o lastex, que nós enviamos também. Coloca o lastex no furinho, aí amarra. Eu estou fazendo o meu. Aí amarra bem direitinho, trança aí, amarrei. Olha o meu, o meu ficou assim. Olha que gracinha. Legal, né, turminha? Feliz Páscoa! Um beijo da Procíntia. Tchau, tchau!